A gente vai conseguir chamar Fidel Alvarenga, é isso? Lá vamos pro oeste do estado, então, continuar falando sobre esse assunto, porque teve, tiveram então estragos registrados também lá naquela região. Fidel Alvarenga, atualiza pra gente, inclusive já chama atenção a imagem, né? Onde você tá posicionado, uma árvore ali partida ao meio. Fidel, a informação é contigo. Oi, Ana, muito bom dia pra você, bom dia a todos. Bom, esse temporal passou ontem à tarde aqui na nossa região oeste e causou bastante estragos. Muitas quedas de árvores, muitas pessoas sem energia elétrica, sem água também. Nós estamos na Avenida Tancredo Neves, que é uma das principais avenidas aqui de Foz do Iguaçu, que liga a região central com a região norte da cidade, uma das mais populosas. E olha só o tamanho desta árvore. Essa daqui é a raiz. Ela foi arrancada com a raiz e tudo e foi e caiu no meio da avenida aqui, atingindo a fiação elétrica, deixando toda essa região sem energia. Vocês reparem aí que os fios ainda estão caídos. O pessoal da Coppel está aqui na região pra restabelecer energia. Toda a região norte aqui da cidade foi comprometida com falta de luz e também com água, porque a estação de captação de água também precisa de energia pra mandar água pra essa população e por isso ela foi comprometida. O pessoal ainda está trabalhando, são mais de 400 profissionais envolvidos ainda nesta manhã pra restabelecer esses dois serviços. A Coppel informou que são mais de 500 ocorrências na região, não somente Foz do Iguaçu, como as cidades vizinhas também, como Matelândia, como Medianeira, onde o temporal foi mais forte e acabou causando vários estragos aí. Não há ocorrência de pessoas feridas. Como eu disse, o trabalho deve ser realizado ainda nesse período da manhã, principalmente assim, retirada de árvores no meio das ruas, como esse que aconteceu aqui na Avenida Tancredo Neves, Ana. É isso, né? Estragos que foram registrados ao longo da madrugada, mas muito trabalho aí pra corpo de bombeiros, defesa civil, pessoal do trânsito também, que vai ter que trabalhar bastante ao longo do dia pra resolver as situações mais pontuais, né? Tanto aqui na capital do estado, região metropolitana e o oeste também, que é de onde Fidel Alvarenga traz as informações ao vivo pra gente. Obrigada, Fidel, por enquanto. Fidel, por enquanto.